Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns livros que têm personagens LGBT em comemoração ao mês do Orgulho LGBT. Aqui no canal, há um tempo, eu fiz um vídeo falando sobre 5 livros de romance gay. Então, no caso, é uma letra específica da sigla. Então, nesse vídeo aqui, que já estávamos próximos do dia 28, que é conhecido como o Dia Internacional do Orgulho LGBT, e eu decidi trazer mais inclusão para esse canal. Então, trouxe aqui livros que tenham vários outros personagens, a não ser pessoas gays. Então, vamos falar sobre trans, sobre bissexuais e também lésbicas. Mas antes de começar, já aqueles clássicos avisos, aqui na descrição eu vou deixar o link para você conhecer mais ainda sobre todos esses livros. Vou deixar o link dos vídeos e também de posts que eu já tenha falado sobre esses livros anteriormente. E, claro, o link para você comprar um desses livros se você quiser e ficar interessado neles. Vou deixar aqui na descrição. E você, comprando, vai estar ajudando a gente a continuar crescendo. Então, por favor, façam isso. Muito obrigado. Então, sem mais enrolação, vamos aos livros que eu estou muito ansioso para falar para vocês, porque são livros que eu gosto muito. O primeiro deles é A Menina Submersa, que é um livro da Dark Side. Essa edição aqui, na verdade, é uma edição de colecionador, então não tem meio que capa. Ela é assim. Esse livro aqui fala sobre uma menina que é esquizofrênica, então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, se é realidade ou se é alucinação da cabeça dela. E isso torna o livro ainda mais legal, porque tem algumas coisas muito bizarras acontecendo na vida dela, umas paradas que misturam lendas com folclore e umas coisas meio doidas assim. Mas é um livro muito legal, meio que um suspense psicológico, digamos assim. E a protagonista se chama Imp e ela é uma menina lésbica. Então aí já temos o primeiro check aí da... E ela namora a Ashblee, eu acho que é assim que se pronuncia, que é uma menina trans. Então temos aí um check em outra letra da sigla. Eu já li esse livro faz um tempo, mas de qualquer forma é um livro desses que não vai sair da sua cabeça, porque você sempre vai pensar nas coisas bizarras que aconteceram aqui dentro. A segunda história é de Uma Coisa Absolutamente Fantástica, do Hank Green, que é um livro desse que eu li, se eu não me engano, no ano passado. É um livro muito legal e ele mistura ficção científica com humor e invasor alienígena. Então assim, não tem como não ser perfeito. A protagonista desse livro é a April, que é uma menina bissexual. Então, mais um check. E ela tá se relacionando ali com duas outras meninas. Na verdade, ao longo do livro ela se relaciona com outras duas meninas, que são, se eu não me engano, meninas lésbicas. Não tenho certeza absoluta, mas... Enfim, se relacionam com alguma outra menina. Logo, ela é no mínimo bissexual. Dentro dessa história tem até algumas discussões sobre o que é ser bissexual. E, inclusive, tem um momento ali que é meio que uma crítica social, porque fala que ela tem que se decidir se ela quer gostar de homem ou se ela quer gostar de mulher. E ela fala assim, não tem que se decidir. Brevemente, falando sobre o que é essa história, é sobre a April, que ela ficou famosa do dia pra noite, porque ela tava andando na rua de madrugada e viu uma estátua, uma escultura gigante de um robô, que aparentemente não estava ali há, tipo, minutos atrás. E ela filmou, fez um vídeo ali engraçadinho, postou na internet e viralizou, principalmente porque existiram, no caso, apareceram várias estátuas daquela ao redor do mundo inteiro. Ela foi a primeira pessoa a postar sobre isso e falar sobre isso na internet, e acabou que ela ganhou meio que uma notoriedade por ela ter sido a pessoa que descobriu. E o livro fala muito sobre essa questão da fama, sobre o como que você repercute depois de você ficar famosa, assim, instantaneamente, e também sobre o que são esses robôs, o que são essas estátuas, e é muito legal, e aparentemente, na verdade, não. Vai ter uma continuação, que ainda não tem data pra sair, mas eu tô muito ansioso pra descobrir mais ainda sobre o universo desse coisa bizarra que o Hank Green criou. Só um mega rápido aviso aqui, se você ainda não está participando do sorteio que a gente tá fazendo lá no Instagram, corre lá, porque até o dia 28 de junho de 2019, né, não sei que ano você tá vendo esse vídeo, a gente tá fazendo um sorteio de dois livros do Victor Martins, do 15 Dias e de 1 Milhão de Penais Felizes. Então corre lá pra você participar, que no dia 29 vai ser feito o sorteio, e se você estiver vendo esse vídeo depois disso, infelizmente, já passou. Mas, de qualquer forma, se você estiver vendo depois, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, e agora sim vamos pro restante da lista. A letra que faltava aí na síndrome da LGBT é G de Gay, então trouxe aqui um livro do Adam Silvera, que é o único livro até agora que eu li dele, mas que já é um livro que, assim, me conquistou e eu quero ler tudo desse homem, que se chama História Tudo Que Me Deixou, e é um livro muito, muito triste. Tipo assim, pelo menos pra mim foi muito triste. Essa história, ela fala sobre o Griffin, o Theo e o Jackson, que são três meninos gays. O livro, ele é separado no presente e no passado, então é intercalando aí esses dois tipos de capítulos, e o Griffin é o nosso protagonista. No passado, ele era namorado do Theo, só que, no presente, o Theo é namorado do Jackson. Na verdade, era porque ele morreu. Isso, de qualquer forma, não é um spoiler, não é nada muito grandioso, porque isso é o mínimo detalhe da história completamente bizarra que vai se desenvolvendo ao longo desse livro. O livro, como eu falei, ele é dividido nessas duas partes, então o iniciozinho, sempre essa parte do passado, é muito feliz e flores e coisas lindas, porque é o momento que eles estão se apaixonando, eles já eram amigos antes, então eles estão se descobrindo, tendo um relacionamento a mais, no caso, um sentimento a mais aí, então eles vão ficando cada vez mais próximos, é tudo super feliz, e o presente já é o menino morto, então, assim, já é uma parada triste pelo menino ter morrido, e é um sentimento mais bizarro ainda pelo fato deles terem se separado, então é esse clima, literalmente, de enterro. Eu, sinceramente, não aconselharia esse livro para quem acabou de terminar o relacionamento ou para quem acabou de perder alguém na vida, porque é bem pesado, e eu acho que você vai ficar um pouco sentimental demais. Com esses três livros, a gente fechou ali a sigla LGBT, que é a forma mais simples, digamos assim, dessa variação, não é mesmo? Mas a gente sabe que existe aí o Q para pessoas queer, existe o I para intersexo, e o A para pessoas assexual. E, nesse caso, para o A, eu consegui trazer o Tess e Tolstói, que é um livro que também vai muito além sobre isso, na verdade, o fato dela ser assexual é, tipo, o mínimo detalhe dessa história, porque o grande mote é que a Tess, ela é uma menina ali, jovenzinha, e ela está fazendo uma web série, postando no YouTube, e até que um dia ela fica muito famosa, e o vídeo dela viraliza, e todo mundo fica mega fã dessa série que ela está criando. E ela tem que lidar com essa fama repentina de ser criadora de conteúdo, e ter muitas pessoas assistindo esse mega sucesso que ela fez. Então, é muito sobre isso, é muito, na verdade, sobre a internet, sobre como que a internet torna as pessoas famosas do dia para a noite, e sobre como que as pessoas têm que lidar com isso. E, ali no meio, assim, nas entrelinhas, tem essa história dela, que ela é apaixonada por pessoas, ela gosta de pessoas, mas ela não se sente atraída sexualmente por ninguém. Então, essa é mais ou menos a definição de pessoas assexual. Esses aqui foram os livros que eu já li, que tem pessoas diversas, né, já que estamos no meio da diversidade, e se você já leu algum livro que tenha outros personagens gays, lésbicas, trans, intersexual, principalmente porque eu nunca li nenhum, me deixa aqui nos comentários, que eu quero muito, muito, muito ler ainda mais livros sobre esse tema, para entender mais sobre essas pessoas e como que essas pessoas vivem. Então, é isso. Se você também já leu algum desses livros aqui, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião, se você gostou da leitura, se você não gostou, e, lógico, continua comentando aqui para a gente aumentar ainda mais essa lista. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!